o que eu faz mais desafios trolando as pessoas com seu amigo vindo atrás delas pelo amor de deus nossa que avião em qual que é o modelo qual que é o modelo o modelo dele é 737 eu estou vestido assim aí o piloto desse piloto ele aí que você tem esse daí para uma saudade dele tá de férias não é possível é piloto não tem instagram não conheci um piloto meu sonho é conhecer um piloto como que é é piloto nossa esse chifrão enorme aí que chifre é esse mano que está vestido assim é um berrante isso é um berrante nossa mentira você vai fazer aí tá treinando mas como que o berrante é como você pega aí os boi vem tudo galera antes de continuar os desafios inéditos desse vídeo eu quero apresentar para vocês o aplicativo um futebol um futebol é o melhor aplicativo de futebol lá você escolhe o seu time do coração e recebe notificações em tempo real dos jogos tem acesso a notícias estatísticas e muito mais você também pode assistir todos os jogos da bundesliga e o melhor de tudo totalmente grátis no futebol você vai poder acompanhar o brasileirão e assistir os melhores momentos acompanhar também todos os campeonatos internacionais como a champions league e os campeonatos europeus e o futebol está com uma novidade que é o h2h o red to red olha só que legal o f vai mostrar pra você o resultado provável de uma partida com base nos resultados anteriores dos dois times com dados de até cinco anos pra cá então pra quem gosta de apostar o um futebol junto com a matemática vai te ajudar nas suas apostas também e é tudo de graça galera pra você baixar é só você clicar no primeiro link da descrição ou acessar o qr code que está aparecendo aqui na tela beleza é isso aí galera tamo junto agora agora bora para os desafios é nós nossa que melões lindos hein tá vendendo ou não tá vendendo mas tem barraquinha é o moleque do lado aqui assim ó mentira você mora aqui perto eu nunca vi mora aqui perto sabe que é barraquinha caramba eu pensei meu será que eu posso encostar neles não é lógico nossa parece muito docinho isso daqui meu caramba qual que é o valor é três por dez três por dez por dez mentira nessa qualidade aqui eu vou fazer questão posso até te ajuda a levar mano nesse valor até te ajuda onde que é essa barraquinha aqui perto eu faço questão de conhecer sua barraquinha você que ele mano eu adoro melão velho nossa que avião em qual que é o modelo dele qual que é o modelo dele 737 o boeing você está vestido assim piloto ele às vezes pilota só piloto está para vocês tem um desse eu tenho desse próprio desse aqui aí você leva os passageiros tudo mentira só piloto isso é que eu tô de férias eu tô com saudade dele cara mano eu posso ver é que está de férias não tem acesso lá é meu sonho é ver aqueles painéis um monte de luz você vê tudo aquilo eu tô contando os dias para voltar é a das férias tem instagram alguma coisa assim mas eu posso lá mesmo você pode mostrar viu você acesso lá como que essa instagram é piloto piloto boing boing 73 nossa que melões lindos está vendendo tá vendendo nossa mas você tem barraco ou está vendendo aqui meu eu tô levando lá na feira lá tá levando para lá aonde que é aqui perto é aqui perto caramba eles estão lindos você posso tocar posso tocar neles não pode nossa deve tá muito docinho isso daqui quando que tá cada um 3 por 10 mentira nossa tá muito barato tem pics pode vender aqui se eu vou na sua barraca eu vou fazer questão de conhecer sua barraca pode ser te ajuda a levar também nossa cara mano eu vou 3 por 10 eu vou levar um monte meu olha aqui melões lindos tem filho aqui perto eu não conhecia aqui do lado aqui nossa que incrível eu moro aqui pertinho eu vou ter esse melão toda hora é isso aí galera muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui não esqueça de clicar no botão gostei aqui abaixo para fortalecer a divulgação do canal e se inscrever no canal se você não foi inscrito ainda beleza tamo junto até o próximo vídeo é nóis